Fala seu Cid, aí seu Cid, tô levando daradão hein, a ilha da Araúja aí ó, vou lá, vou ver ajeitar esse mastro dele aí, ó o bichão aí, motorzinho de oito andando a quatro nós com vento, agora deve tá mais, que agora o vento parou, tava um vento contra aí, o bichão tava quatro nós, olha aqui, vou buscar o Pedrão com o barco novo dele, deu no feijuzinho o Pedrão lá, chama maquete, barco novo dele, show de bola gente, pensa no cara que tá feliz, parece que ele ganhou na loteria, criança quando ganhou bicicleta nova, show de bola agora tá, toca aí Silvão, aí Tulhão, aí Angela, tô usando o celular do Silvio, ó a maquete, ó o tamanho, massa demais mano, tô usando o motorzinho, aí Val, ô Val, vou mandar pra você esse vídeo também, tô usando o seu motor pra testar o maquete aqui, até porque provavelmente, já igual eu falei pra você, vou ter que usar ele, quase provável, como a mina aqui vai comprar, acho que não vai conseguir dar partida no meu motor de 15, acho que ela vai acabar ficando com o motor de 5, aí Jojão, arruma o motor de 5, aí Jojão, quer pôr no volare mano, esse é o maquete velho, da hora, nave, olha, se liga no cockpit do bagulho mano, parece que esse barcão mesmo, aí Silvão, você ficou pequeno até ali, isso aí, hein, Gabiruzão, valeu galera, uuuuh, olha aqui, vou buscar o Pedrão com o barco novo dele, eu não vejozinho o Pedrão lá, chama maquete, o barco novo show de bola gente, pensa no cara que tá feliz, parece que ele ganhou na loteria, criança quando ganhou bicicleta nova, show de bola